E aí pessoal, WordDepZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vim trazer uma notícia rápida aí sobre Modern Combat 5 Blackout. Falar que o pessoal já tá soltando aí umas informações vazando, entre aspas. Umas informações sobre o Update 1.9, que seria a atualização de outono, né? Já que a última foi a verão lá. Então assim, o que eles estariam trazendo nessa nova atualização? Tem até a imagem de fundo, o cara com a arma meio futurista, raio laser ali, sei lá que peste que é. Tudo indica que isso ou pode ser uma nova classe, que possivelmente substituirá alguma dentro do Modern Combat 5. Dificilmente eles vão incluir mais uma classe. Eu acho que eles vão substituir, que nem fizeram com o mapa conversão. Tiraram tempo extra, colocaram conversão. E você pode ver que, meu, ele tá meio que com uma arma, como se fosse um apoiozinho no ombro. E, meu, isso daí indica que pode ser uma classe voltada para futuristas, já que o jogo tá indo meio que nessa pegada, né? Que, se esse é o momento, então, agora que os caras iriam ir seguir mesmo para o futurista, né? Para o ponto futurista. É questão de campeonato. Recentemente a Gameloft fez um campeonatozinho aí de MC5. E, com certeza, a próxima atualização eles vão refinar aí o modo multiplayer para campeonato, né? Então, possivelmente vai ter um modo espectador. E se aquilo, porque hoje para você assistir uma gameplay, uma partida, você tem que estar dentro, né? Tem que ficar lá, escondidinho lá em cima. Não, esse daí teria um modo espectador para você assistir, que nem quando você morre no Counter-Strike e fica lá dando aquelas navegadas. Então, só para falar para vocês que eles já estão trabalhando em cima da nova atualização. E que a gente espera aí nos próximos momentos que surjam novas informações. E eu estarei trazendo aqui para o canal. No mais é isso. Se você gostou, já deixa aquele like. Comenta aí o que você espera dessa nova atualização. E tamo junto sempre, galera. É nóis. Valeu, falou, fui. Piu.